O amadurecimento da capacidade de observação passiva não reativa imuniza o indivíduo contra a adulterante identificação com os impulsos de pânico ao temor e à ansiedade que dele tentam se apoderar como resultado do conteúdo não solicitado do fluxo do imaginal condicionado. Tal ansiedade inquietante se manifesta quando o indivíduo vê ameaçada situações que lhe são familiares, que lhe fornecem algum tipo de segurança sejam por meio de reais ou mesmo por conteúdos imaginados. Quando o indivíduo não identifica essa onda de ansiedade e com ela imaturamente se identifica se estabelece nele a confusão, tornando impossível a manifestação de uma libertária ação assertiva em resultado impedindo de lucidamente se encaminhar para determinada direção por não saber o que fazer e nem para onde ir mudando de direção ou linha de pensamento a cada segundo. A condicionada mente com base no medo é o grande agente limitador no ser humano que lhe impede as ações lúcidas e libertárias e sem essa capacidade de lucidez libertária o indivíduo não tem como atuar assertivamente se rendendo assim passivamente as situações que lhe prometem por mais segurança. Inevitavelmente, quando o indivíduo não tem em si o amadurecimento da capacidade de identificar de imediato os fluxos do imaginal sem com ele se identificar ocorre todo tipo de identificação com os impulsos emotivos reativos escapistas. Essa adulterante identificação alimenta um só impulso que é o de querer fugir para qualquer lugar mesmo sem saber para onde fugir. Quando ocorre essa adulterante identificação com os impulsos da mente com base no medo o indivíduo não vê nada, não sabe nada se limitando a escapar da enorme inquietude produzida pela incontrolável ansiedade. Quando o indivíduo se vê totalmente enredado pelo medo causado pela imatura identificação com o fluxo mecânico e não solicitado do imaginal não raro o mesmo se entrega a uma passividade singular em sua conduta sendo totalmente incapaz de traçar metas com real sentido de ação. Trata-se de uma identificação paralisante quando o indivíduo não consegue identificar de imediato esses impulsos não solicitados e com eles se identifica se vê por eles hipnotizado ao ponto de se despojar de sua vontade mais intrínseca se entregando a alguma forma de fatalismo que adultera a sua realidade. Quando ocorre o derrame do medo causado pela imatura identificação com os não solicitados conteúdos mentais e emocionais se apresentam variações de reações adulterantes as quais impedem a lúcida tomada de decisões ocorrendo até mesmo nas pessoas consideradas mais equilibradas e inteligentes. Entre essas variações de reações pode estar a imatura entrega em tarefas insignificantes ou se afundar na imaginação de planos alternativos irrealizáveis se dedicar a pesquisas de assuntos irrelevantes ou ao levantamento de teóricas conjecturas que não levam a nenhum lugar. E aí Obrigado.